Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um homo líquido que rende muito e é super econômico. Para isso nós vamos precisar de 2 litros de óleo. O óleo pode ser novo ou usado, não tem problema. 1 litro de álcool, esse álcool pode ser o 98% encontrado em mercado ou então esses álcools que são comprados em postos de gasolina. Você vai misturar bem até ele começar a ficar esbranquiçado. Depois adicione 500 ml de soda líquida. Se você não tiver essa soda, você pode comprar aquela soda em escama e dissolver em água fervente. Feito isso, você vai começar a misturar bem até ela começar a engrossar. Vai formar umas bolinhas, mas não pense que o seu sabão estragou porque é super normal. Feito isso, eu mudei para um recipiente que me permitisse bater bem o nosso sabão. Você vai bater por aproximadamente 10 minutos. Ele vai se transformar nessa massa branca que parece a parte interna da jaca. Depois você vai adicionar 7 litros de água fervente. Vai adicionando aos poucos e vai mexendo para ele dissolver bem o nosso sabão. É importante que você faça essa receita em um ambiente aberto, porque os gases que são emitidos pela soda podem ser prejudiciais à saúde. Utilize luvas e máscaras de proteção também. Depois que você terminar de adicionar os 7 litros de água fervente, adicione 1 litro de água sanitária. Para retirar o cheiro de óleo da receita. Se você não quiser, você não precisa colocar água sanitária. É mesmo para evitar que fique com aquele cheirinho do óleo. Feito isso, nós vamos adicionar 500 ml de glicerina. E vamos adicionar 2 unidades de detergente. Pode ser esse neutro ou aquele azul. A glicerina, gente, eu fiz 250 gramas de açúcar por 250 ml de água e deixei no fogo até ferver. Depois eu desliguei e esperei esfriar. Depois que você adicionou o detergente, você vai adicionar 1 kg de sabão em pó. O sabão em pó pode ser aqueles bem baratinhos, tá, gente? Se você quiser, você pode adicionar essência para deixar o seu sabão líquido mais cheiroso. Mas eu particularmente gosto do cheiro do sabão em pó mesmo. Então, para mim, não foi problema nenhum. Depois que você adicionar o sabão em pó, é só você mexer bem. Depois disso, você vai adicionar mais 3 litros de água fervente, totalizando 10 litros de água fervente. Mexa bem e então já está pronto. É só você passar para um galão maior com 40 litros de água fria. Se você quiser, pode colocar 30 litros. E vai adicionando sabão e misturando bem. Depois, você vai adicionar uma caixa de anil. Essa parte, ela é opcional. Eu coloquei porque eu queria que o meu sabão ficasse mais azulzinho. E o anil ajuda na limpeza também. Depois, deixe descansar por 24 horas. Gente, esse sabão, ele é muito bom. Eu amei a textura que ele ficou. Deixei ele assim, mais líquido. Porque com o passar do tempo, ele vai engrossando. Rendeu 70 litros de sabão. E eu gastei 40 reais, porque eu coloquei o anil. Se você não colocar o anil, você vai gastar em torno de 30 reais para fazer esse sabão. Vale muito a pena para você utilizar em casa ou para você revender. É muito simples e muito econômico. Aqui eu estou fazendo um teste para vocês verem como ele realmente espuma demais. E eu coloquei depois um pano de prato que estava bem engordurado e ele limpou tudo. Gente, ficou maravilhoso. Eu amei essa receita. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês façam na casa de vocês. Que vocês consigam aí fazer uma economia ou revender, fazer um dinheiro extra. E é isso. Um beijo para vocês. E até a próxima receita. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.